Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada nesta segunda-feira, 30 de julho, tem na pauta o projeto de lei nº 0030, de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 6 da Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, criando mais um cargo de engenheiro civil. Projeto de Decreto de Legislativa nº 007, de 2018, de autoria da vereadora Verônica Duarte Alencastro, que concede título de cidadão tapense ao Sr. Hélio Coutinho Rodrigues, por seus relevantes serviços prestados à comunidade tapense. Pedido de Informação nº 0025, de 2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchen, referente ao Centro de Registro de Veículos Automotores de Tapes. O vereador solicita os seguintes documentos. Cópia do documento do convênio entre a Prefeitura e o Centro de Registro de Veículos Automotores. Cópia do apontamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao aluguel do espaço usado pelo CRVA. E cópia do contrato de locação do referido prédio que cedia o CRVA. Pedido de providência da bancada do Partido Progressista, para que sejam roçadas as beiras de estrada, com roçadeira articulada a partir do Arroi Teixeira, até a localidade de Butiá, Camélia, Araçá Garcês, Araçá Calderon, Raya Pires e Passo Franklin. E dois votos de pesar do vereador Eduardo Sinchen, a família Pelote Wolf pelo falecimento da Sra. Maria Elizabeth Pelote Wolf e a família Rocha Soares pelo falecimento da Sra. Letires Rocha Soares. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.